Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer penteados com o meu cabelo escovado, ó. Já postei vídeo aqui no canal do vlog do dia que eu escovei o meu cabelo, eu escovei lá no Salão Dondoca, que é um salão daqui de Nike, eu super confio, né? Foi o salão que fez o penteado do meu casamento. E eu sempre faço essas coisas, né? Escova, tratamento por lá, muitos de vocês aí já conhecem. Enfim, aí eu fiz a escova, né? Pra dar uma mudada no visual, gravei vlog de tudo pra vocês, vou deixar o link do vlog aqui nos cards. E também gravei um vídeo mostrando como que eu faço ondas no meu cabelo com chapinha, que dá esse resultado aqui, ó. As ondas já caíram até um pouco mais, mas basicamente é isso daqui, ó. Esse resultado. Então pra quem quiser aprender, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards também. E hoje eu decidi trazer esse vídeo de penteados, porque vocês sabem que eu amo fazer penteados, já tem vários vídeos de penteados com o meu cabelo natural aqui no canal, né? E tem também vídeo com o cabelo alisado, com o cabelo escovado, eu já fiz uma outra vez. E agora eu decidi fazer de novo, meu cabelo tá um pouco mais comprido do que da outra vez que eu fiz, então dá pra fazer alguns penteados diferentes. E eu quero trazer uns penteados bem no meu estilo mesmo, penteados que eu realmente vou fazer aqui e que eu usaria, sabe assim? Usaria no dia a dia mesmo. Então vou usar alguns acessórios, vou fazer alguns penteados com estilo mais vintage, que eu gosto bastante, então inspirem-se. Se você aí tem o cabelo liso, ondulado, você vai conseguir reproduzir tranquilamente, porque os penteados não são difíceis, então inspirem-se muito. E se você tem o cabelo cacheado, crespo, enfim, quando você fizer o escova, você vai poder reproduzir também esses penteados que eu vou fazendo aqui. Então se você aí gosta de vídeo de penteado, já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos e... Bora lá! Eu confesso que eu tô com um pouco de dó de fazer penteado, porque eu fiz as ondas, né? E pode ser que os penteados disfarçam essas ondas, mas não sei, vamos ver, né? Bom, então vamos lá. Eu tô com vários penteados salvos aqui de inspiração. E o primeiro que eu vou fazer é inspirado nesse penteado aqui, da Lily Collins. Porque muita gente tava comentando que a escova me deixou parecida com ela, eu acho que é justamente por causa da cor do cabelo, lembro um pouco. E também o formato da escova, ela faz muita escova, assim, nesse formato. Então acho que pode ter sido isso. E eu gosto muito das maquiagens dela, eu já comentei isso aí com vocês. Maquiagem, inclusive, tá linda. E aí eu decidi me inspirar nesse penteado aqui. Lembrando que eu vou adaptar pra fazer um penteado mais prático, mais pro dia a dia mesmo. Não vou fazer acabamento com spray, com coisas assim, sabe? Não, vou fazer algo mais prático mesmo. Então vou começar partindo aqui o meu cabelo de lado. Eu não achei meu pente, gente. Tô partindo aqui com a mão mesmo, com a unha. Vamos ver se vai dar certo. Vou usar um grampo aqui pra me ajudar. Vou pegar essa mecha aqui da lateral, ó. E vou prender ali em cima, fazendo um leve torcidinho. Porque eu tenho a impressão de que o dela tá com algum torcidinho. E vou prender aqui com grampos. Eu definitivamente não consigo fazer acabamentos muito bonitos em penteados com cabelo escovado. Porque eu não consigo esconder os grampos, entendeu? Eu não sei a técnica de esconder grampo em cabelo liso. Porque o cabelo que é chato, você enfia ele lá e some, né? O grampo some. Mas vai ficar assim mesmo. Aí eu vou dando uma ajeitada aqui com as mãos. Esse foi o resultado desse penteado. Gente, curti, viu? Aqui eu poderia vir com spray, fazer um baby hair e tal. Mas eu não vou inventar muita coisa não. Pra não bagunçar muito o cabelo. O próximo penteado vai ser inspirado nesse daqui, da Julia Angel. Eu sigo ela no Instagram, gosto muito dos looks, me identifico muito com o estilo dela. E eu gostei desse penteado. Eu acho que ele é fácil de fazer. Vamos lá. Vou dividir aqui a franja no meio. Eu não sei se a dela tá de lado, mas eu acho que é mais no meio mesmo. Separei aqui as duas mexinhas, tipo franja. E agora eu vou pegar mais uma mecha aqui da frente pra fazer esse tupete. Pego aqui dos dois lados. Não sei se é tão fácil quanto eu imaginei, gente. Pera aí. Vou prender um de cada vez aqui. Olha, eu gosto do penteado, mas eu acho que pra ficar com o acabamento mais legal, eu deveria passar um laque aqui. Sabe? Um sprayzinho aqui. Porque os fiozinhos ficam bem arrepiados. Mas é sim um penteado fácil de fazer. E ao mesmo tempo que fica legal pra usar no dia a dia mesmo, pode dar super certo também pra uma ocasião mais sofisticada, né? Então fica aí a inspiração pra vocês. Próximo penteado é inspirado nessa foto aqui que eu encontrei no Pinterest. E eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar aqui juntas. Vamos lá. Eu vou começar fazendo um rabo de cavalo baixo aqui. Porque, se não me engano, esse é aquele penteado que você passa o cabelo por dentro, assim, e faz esse efeito. Vê? Vocês vão ver. Faz assim. Aí você vai abrir aqui, ó, e vai passar o rabo de cavalo aqui dentro. Gente, aqui atrás até que deu certo, só que eu achei que aqui ficou meio fofado. Vou fazer de novo. Pera aí. Pronto. Aqui na frente, eu achei que ficou meio sem graça. Deixa eu puxar umas duas mechinhas aqui, tipo o penteado anterior, pra dar um charme a mais, será? Aí eu vou refazer aqui com a chapinha. Quem assistiu o outro vídeo já sabe como fazer essas ondas. Aí, olha só, se você quiser algo mais sofisticado, você deixa só assim, sabe? Sem acessório nenhum. Mas eu vou me inspirar aqui na foto do Pinterest e vou colocar esse lenço aqui, pra dar um charme a mais. Vamos ver se vai funcionar. O próximo é um rabo de cavalo e o que eu vou fazer é o seguinte. Deixar a franjinha aqui separada. Além dessa franjinha, eu vou separar mais uma mechinha aqui, ó, na frente, no topo. E outra aqui. E aí, olha só que lindeza. Vou deixar essas mechas aqui reservadas e vou fazer um rabo de cavalo, sem segredo. Aí eu vou soltar aqui essas mechas que eu reservei. Vou fazer uma trança nessa mecha aqui. E vou prender ela aqui no rabo de cavalo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse penteado eu me inspirei nessas duas fotos que eu encontrei no Pinterest. Claro que são penteados mais profissionais, com acabamento mais profissional. Mas como eu falei, é uma inspiração, né? Então eu olhei pra foto e me inspirei pra fazer esse daqui, que é bem mais fácil. Eu vou prender aqui também. E repito aquilo que eu já falei aqui em outros penteados. Pra um acabamento ainda mais bonito, você pode usar um spray laque, né? Um fixador. Você pode puxar, assim, com mais firmeza, sabe? Eu é porque eu não quero desmanchar muito a escova que eu fiz. Mas aí, vocês podem fazer esses acabamentos mais profissionais. Usar produtos, enfim, que vai ficar ainda mais legal. Esse penteadinho aqui é muito fácil. E vai te salvar naqueles dias que o seu cabelo não tiver tão legal assim na frente. Eu fiz esse penteado ontem de manhã pra ir à missa, porque eu acordei, assim, e não queria perder muito tempo refazendo chapinha na franja e tudo mais. Então eu fiz esse penteado e deu super certo. Eu vou usar só uma liguinha. Ó, tão vendo? É uma liguinha de... Essas liguinhas mesmo pra fazer penteado. Aí eu vou pegar essa mechinha aqui, outra mechinha de cá. Aí eu vou torcendo as mechinhas pra trás. E vou unir as duas aqui, ó. Vou amarrar elas com a liguinha. Vou dar uma ajeitadinha aqui. E pronto. É só isso. Eu fiz ele rapidinho. Hoje o negócio aqui não tava querendo ir. E ainda assim não ficou do jeito que eu queria, mas vai assim mesmo. Mas é um penteado que é bem simples de fazer. Não tem muito segredo, não. Esse penteado aqui também é desses bem fáceis, bem simples. Mas que podem te salvar no dia que seu cabelo também não tiver acordado legal. Eu usei ele hoje de manhã também. Ó, vamos lá. Eu só vou pegar aqui, dividir o meu cabelo de lado. Se você preferir no meio também dá certo. Mas pra esse penteado eu prefiro de lado. Aí eu vou fazer um torcidinho aqui. Prender com grampo. Outro torcidinho de cá. Vou prender com grampo também. Eu já ia prender. Mas assim fica com mais uma ideia de penteado. Ó, você pode parar por aqui. E olha como fica lindo. Bem-vindos. Mas o que eu fiz mesmo hoje é o seguinte. Eu vou pegar aqui o rabicó. E vou fazer um rabo de cavalo lateral. E você pode pegar uma mechinha aqui, ó. E enrolar aqui também. Pra esconder o rabicó. Esse penteado fica lindo pra usar com boina também. Pera aí. Ó, vou colocar essa boina preta aqui. E olha como fica lindo e charmoso. Vou colocar essa outra aqui. Vamos ver se dá certo. Hum, fica legal também, ó. Olha. Fica legal também. E foram esses os penteados. Foram todos bem simples, fáceis. Mas eu não queria deixar de trazer esse vídeo aqui. Pra mostrar os penteadinhos que eu tava usando por aqui também. Alguns que eu quis inventar aqui. Me inspirar, né? No Pinterest. Então é isso. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu penteado favorito. Eu quero saber. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a amiga, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.